Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Primeiro caso de febre amarela confirmado no Pará. História de pescador apura benefícios concedidos a pescadores. A operação carne fraca deixou os consumidores em alerta. O lugar de cozinha passou a custar mais caro. O FPA abre mestrado acadêmico em ciências da informação. Bosque Rodrigues Alves comemora Dia Mundial da Água e da Floresta. E você acompanha na dica Agenda Cultural. E Afonso Campelo é o convidado do nosso bate-papo musical. Eu teria te abraçado um pouco mais. Hoje é sexta-feira, 24 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Foi confirmado o primeiro caso de febre amarela no Pará. A Secretaria de Saúde Pública divulgou novos dados da doença no Estado e falou sobre as medidas de prevenção que o governo está tomando. Na semana passada, um menino de 11 anos faleceu no Hospital Regional do Baixo Amazonas. A criança morava na zona rural de Alenqué, região que já registrou morte de macaco por febre amarela. A investigação do Instituto Evandro Chagas deu positiva para a doença. O menino não era vacinado. Quatro dias. Quatro dias após a internação, ela foi transferida de Alenqué para o Hospital Regional em Santarém. E quatro dias após a internação de CH em Santarém, já em um estado crítico, ela veio a falecer. E ontem à noite foi confirmado que foi febre amarela, o diagnóstico da morte. O caso foi o primeiro confirmado de febre amarela no Estado em 2017. Porém, a SESP investiga mais dois casos, também no Hospital Regional do Baixo Amazonas. Um de um menino de 10 anos que faleceu na madrugada da última quarta-feira e o outro de um rapaz de 23 anos que está internado na UTI em estado grave. A área amazônica é uma área endêmica para febre amarela. Tradicionalmente, nós temos casos. Este ano, nós tivemos agora três casos. Uma já confirmada e duas em investigação. E temos agora a condição de poder ter essa questão agora investigada só no município de Alenqué. Os outros casos ainda não tivemos nenhuma evidência clínica que conduzi isso para a investigação em relação à febre amarela. Mas esses casos agora estão sendo priorizados para que a gente possa cobrir as intensificações de prevenção junto à população. A SESP afirmou que irá intensificar as ações de prevenção na região. Os agentes irão visitar as casas dos moradores dos municípios de Alenqué, Oriximinar, Monte Alegre, Óbidos e Curuá. A gente espera ter agora essa intensificação feita principalmente na zona rural desses cinco municípios para poder dar condições de aumentar a cobertura vacinal nas pessoas que porventura não tiveram acesso à vacina. Ter a questão de fazer a borrifação peridomiciliar no entorno das casas para que a gente consiga diminuir a densidade vetorial da transmissão da doença. Essa borrifação é para diminuir a questão do inseto. O mosquito é que transmite a doença da febre amarela. Então se você tem isso colocado do seu ponto de vista de diminuir a densidade vetorial, ou seja, o número de mosquitos no entorno das casas, você tem a diminuição também da possibilidade de ter a transmissão da doença. De acordo com a Secretaria, 77% da população paraense é vacinada. Mas após a confirmação do primeiro caso de febre amarela, haverá um reforço na distribuição da vacina. Para a região afetada serão encaminhadas hoje mais de 100 mil doses. Prioritariamente, as pessoas que moram na área rural devem ser vacinadas. A doença da febre amarela é uma doença da floresta, tanto que ela ocorre na região amazônica e na bacia do Congo, na África. Então quem adentra a mata, essa pessoa tem que estar 100% de garantia de que está com as duas doses de vacina para não ser picada pelo mosquito e desenvolver a doença da febre amarela. A zona urbana é mais difícil de desenvolver, entendeu? Porque o mosquito, ele predominantemente, ele voa até 300 metros do local da doença. Então ele fica mesmo dentro da mata, dificilmente ele atinge zona urbana. É importante ficar atento aos sintomas e, se necessário, procurar atendimento imediato. O primeiro sintoma da febre amarela é febre. Já tem o nome, febre, febre amarela. Depois vem as dores no corpo, começa geralmente como se fosse uma gripe. Isso porque 10% apenas do total de casos vão apresentar alguma sintomatologia. Desses aí, desses 10%, mais 10% é que vão para a forma grave. E aí essa forma grave pode levar à morte até a 50%. E aí o que nós vamos ter? Além dessa febre, nós vamos ter diarreia, vamos ter as dores, mais fortes no corpo, vômitos, hemorragias, atacando principalmente o rim e o fígado, que é onde o vírus tem uma eleição para se concentrar. O Tribunal do Júri da Terceira Vara Criminal de Belém sentenciou na noite desta quinta-feira o réu José Augusto da Silva Costa, o Zé da Moto, a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado e pelo assassinato de Nádia São Roberto da Costa Araújo, uma das vítimas da série de assassinatos ocorrida em vários bairros da capital em novembro de 2014. A sessão iniciou às 8 da manhã no Salão do Tribunal do Júri do Fórum de Belém. De um total de 11 testemunhas, duas da acusação foram ouvidas, uma delas testemunha ocular do crime. Conforme as investigações policiais, o réu fazia parte do grupo de milicianos chefiados pelo cabo PET, chamado Irmãos de Farda. Assassinado no dia anterior da facção criminosa Rex, a morte do militar desencadeou uma série de mortes nos bairros da Terra Firme, Guamá e Jurunas, em represália ao assassinato do policial. O julgamento de José Augusto da Silva Costa, de 37 anos, foi presidido pelo juiz Raimundo Mosés Flecha. O réu foi condenado por homicídio qualificado, com pena de 15 anos de reclusão, que será cumprida em regime inicial fechado. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União iniciaram a segunda fase da Operação História de Pescador, que apura a articulação de uma organização envolvida em supostas ações de estelionato na Superintendência da Pesca no Estado do Pará, órgão que, à época dos fatos, era vinculada ao extinto Ministério da Pesca e Agricultura. Nesta etapa, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão e três mandados de condução coercitiva expedidos pela quarta vara da Sessão Judiciária Federal em Belém. Não existe um esquema novo. O que se apura aqui, na verdade, é uma consequência da primeira etapa da operação. Naquela ocasião, a investigação se concentrou na inserção de dados falsos em sistemas de informação da Superintendência Regional da Pesca aqui no Estado do Pará. Naquela época, quando foi deflagrada a operação, em maio de 2016, a investigação tinha chegado ao conhecimento de que um volume exacerbado de pescadores tinha sido inserido no sistema da Superintendência Regional da Pesca, o que levava a crer que seria humanamente impossível que o número de funcionários que havia disponível naquela época fossem capazes de cadastrar tanta gente. E também gerou a suspeita em relação à qualidade daquelas pessoas que estavam sendo encastadas, se eram ou não pescadores. Os registros falsos de pescadores representam um prejuízo de 185 milhões de reais aos cofres públicos. Nesta segunda fase da operação História de Pescador, foram feitas três conduções coercitivas. Todas as três pessoas que foram conduzidas hoje foram indiciadas já naquela ocasião. Então, elas já foram formalmente indiciadas pela prática de alguns crimes. No caso, a inserção de dados falsos em sistema de informação, falsidade ideológica, entre outros crimes. Não existe fato novo desde então, que existe uma consolidação da prova, através do relatório da CGU. E a condição coercitiva sentiu-se necessária para hoje, para que a gente pudesse confrontá-los de forma independente, sem a combinação de depoimentos, sobre o que foi consolidado. Na ocasião da primeira fase, nós não pudemos perguntar certas coisas, porque nós não tínhamos certeza absoluta sobre se os fatos eram verídicos ou não. Com o relatório, não. Com o relatório, hoje, a gente tem uma certeza mais formal a respeito da prova. E os questionamentos que são dirigidos para essas pessoas são muito mais enfáticos. E há uma dificuldade maior, se espera uma dificuldade maior, para se negar o que está consolidado. O IBAMA iniciou uma operação de fiscalização a frigoríficos do sul do Pará. A ação provocou a interdição dos maiores empreendimentos frigoríficos do Estado. No total, 12 tiveram suas atividades suspensas pelo IBAMA, sob a alegação de que as empresas teriam comprado gado de área embargada por prática de desmatamento. Ontem mesmo, o frigorífico Xinguara, um dos embargados na operação, obteve liminar junto à Justiça Federal para voltar a operar. Foram interditadas empresas que funcionam nos municípios de Redenção, Santana do Araguaia, Tucumã, Rio Maria e Xinguara, dentre as quais os frigoríficos das JBS. A operação carne fraca da Polícia Federal deixou também consumidores em alerta. Mas o que fazer agora? Deixar de consumir carne ou redobrar os cuidados? Veja na reportagem de Carolina Guimarães e Fábio Nascimento. Com ou sem a operação da Polícia Federal, Altamira sempre teve atenção com os alimentos que consome e que prepara para as pessoas. Eu olho para ver se está novinha, se estiver velha eu não levo mesmo, eu sou enjoada e eles sabem disso. Como é que a gente sabe quando a carne está novinha? Tu vê pelo sangue, pela cor da carne, está vermelha. Aí tu sabe que está bem novinha. Na última semana, a Polícia Federal desmontou um esquema de funcionários do Ministério da Agricultura que teriam recebido propina para liberar carne para venda sem a devida fiscalização. Agora são pouco mais de 9 horas da manhã. De acordo com a gerência deste estabelecimento, nesse horário, era quase impossível circular aqui diante da quantidade de pessoas que vinham comprar carne. Depois da operação carne fraca da Polícia Federal, esse movimento diminuiu. E o medo tornou os consumidores mais exigentes. A nossa mudança aqui foi tão grande, que você está vendo os clientes agora, eles chegam na loja, eles pegam na carne, eles querem ver a carne, eles querem ter certeza do que estão levando. Eles não confiam mais no açougueiro, eles escolhem, viram a carne, você acabou de vê-la pegar, pegar a carne, escolheu, botou na balança, ela foi lá ver para ver se estava certo mesmo, se era o que ela estava escolhendo. Então ficou um pouco complicado. Os clientes agora não confiam mais na gente. Eles querem ver, sentir e cheirar, até cheirar a carne, agora eles estão fazendo isso. Não existe receita para o consumo de carne. A orientação é redobrar os cuidados. Não existe uma receita básica que a gente possa dizer, consumidor, não podemos dizer para o consumidor deixar de consumir carne, porque é a proteína básica da nossa alimentação. Claro que a gente tem que aumentar cada vez mais os cuidados, já que a principal orientação que nós tínhamos era consumir carne de órgão de carne certificada. A única coisa que a gente pode fazer enquanto consumidor é ter cada vez mais cuidados, observar a carne no momento da compra, se ela está refrigerada, se ela está bem acondicionada, a coloração da carne, se por um acaso a carne estiver desembalada, a gente observar se tem selo de inspeção, porque ainda é a única garantia realmente que a gente pode ter. Casos isolados aconteceram, mas que a gente não pode generalizar e dizer, não, o serviço de inspeção não é seguro. É a única forma que a gente tem de ter alguma segurança. Mas como saber se a carne está saudável para consumo? Então a carne, o que a gente espera de uma carne quando a gente vai comprar a carne? Que ela tenha uma coloração vermelho, um vermelho brilhante, um vermelho vivo, que indica que a carne o que é? É um músculo. É o músculo do animal abatido após as transformações bioquímicas, ele se transforma em carne. Então a gente espera que ele tenha essa textura de um músculo. Quando você aperta a sua pele, aperta o seu braço, ele não retorna? Ok, então é a mesma coisa que a gente espera da carne quanto a textura. Que se você apertar a carne, ela reaja, que ela retorne. Isso significa que as fibras estão vivas, ainda estão intactas. Que durante o processo de deterioração, os micro-organismos vão degradar as fibras da carne, fazendo com que elas percam a sua integridade. Aí a carne perde essa maleabilidade. Isso é uma forma que a gente vê. E é preciso ter atenção aos lugares onde se compra a carne e a refrigeração do alimento. Uma coisa muito importante, Carolina, é que não seja quebrada o ciclo de frio da carne. Então todo o alimento refrigerado, ou a carcaça do animal, ela já sai do abate, já abatida, já vai diretamente para uma câmara de refrigeração. E esse ciclo de frio não pode ser quebrado, nem durante o transporte, nem durante a comercialização. Que isso sim, vai aumentar a temperatura, vai fazer com que a carne fique em uma temperatura ideal para desenvolvimento de micro-organismos. Então o frio é a melhor forma que a gente tem de assegurar que aquela carne que foi abatida de animal sadio, durante o processo adequado e tudo, ela vai manter a sua integridade. Michel busca sempre oferecer o melhor aos clientes e tem cuidado com a compra das carnes. O nosso cuidado é ter a nossa carne do jeito que está aqui, que você está vendo, de boa qualidade, boa procedência, nossa carne é novinha, fresquinha, ficada na hora, no dia a dia. Então não tem como enganar o cliente. Eles estão vendo aqui que a nossa carne é de boa qualidade, boa procedência, não tem como botar carne feia aqui nessa loja. Os cuidados também devem continuar em casa até o consumo do alimento. Nós, consumidores, donos de casa e tal, vamos fazer as compras. Aí eu vou, encho meu carrinho de carne, de queijo, de todos aqueles alimentos gelados, aí vou passear no supermercado, eu vou comprar as coisas de limpeza e tudo. E isso daí já saiu do frio que estava. A cadeia de frio só deve ser quebrada quando a gente vai utilizar realmente a carne. E no Amazonas, uma ação realizada poucos dias após a deflagração da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, apreendeu 525 quilos de carne clandestina em Parintins. Parte da carne encontrada foi transportada em um triciclo, condução inadequada para transporte dos produtos. Foi constatado que a carne era imprópria para o consumo. A Prefeitura Municipal de Ananiandeua abriu as inscrições para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Os interessados devem realizar inscrição até o dia 7 de abril. Todo o procedimento deve ser feito pelo site da Prefeitura. O programa é promovido pelo Governo Federal em parceria com a Caixa e Prefeituras. É destinado prioritariamente a mulheres, chefes de família, moradoras de áreas de risco geológico ou insalubres, idosos, deficientes e famílias que vivem em ocupação a mais de dois anos ou em aluguel social ou em situação de remanejamento. Para ser contemplado com a casa própria em Ananiandeua, o candidato deve comprovar que é morador da cidade, dentre outros critérios. A Prefeitura Municipal de Ananiandeua também informa que todos os inscritos que fizeram com sucesso o recadastramento do programa já estão concorrendo aos novos empreendimentos automaticamente. E nesta semana, o gás de cozinha passou a custar mais caro. O preço do gás liquefeito de petróleo foi reajustado pela Petrobras em 9,8%. Aqui em Belém, a população já começou a sentir o aumento. Seu Antônio trabalha há 17 anos revendendo gás. No começo do negócio, ele conseguia vender até 300 botijões por dia. Hoje, a situação é bem diferente. Normalmente, quando sai reajuste, a venda despenca. Quando anuncia o aumento, os dois dias antes de sair o aumento, a venda melhora. Depois, todo mundo já comprou. Aí a venda despenca até o mercado, chegar ao ponto que já sabe que tem que comprar daquele preço, demora em torno de 15 dias, 20 dias. O reajuste que começou a valer na última terça-feira é de 9,8%, que em reais significa... Vendemos a 60, vamos vender a 65. No Pará, esse reajuste será ainda maior. Podem chegar até a 14%. Isso porque o Estado está longe das refinarias. Aqui em Belém, por exemplo, o produto chega de navio, onde depois é envasado nos botijões da distribuidora, que por fim repassa o produto para os revendedores. São eles que vão estipular o valor final a ser pago pelo consumidor. Só quem ganha com esses aumentos é a distribuidora. Nós que somos revendedores, autorizados, temos muito prejuízo, porque até o mercado aceitar novamente o novo preço demora em torno de 20, 30 dias. Quem precisa do gás para trabalhar está temendo o aumento do preço, mas sabe que não dá para ficar sem o produto. Afeta, mas a gente tem que ter o gás que é a fonte do nosso negócio, né? Porque se a gente não tiver o gás, a gente não cozinha. Imagina só a situação da Adriana. Na barraca dela, um botijão não dá nem para uma semana. Amor, aqui durou uma semana, no máximo. No máximo, porque praticamente é todo dia. Até domingo que nós trabalhamos, né? Aí é rápido, porque a gente trabalha com tudo. Peixe, feijão, aí é muita coisa. Aí pesa um pouquinho, porque nem sempre a venda está naquela, né? Nisso de mês, até dia 15, por aí é bom. Mas depois quebra um pouco, aí pesa um pouco, né? O peso, o aumento. O reajuste é inevitável, mas alguns cuidados podem ajudar a garantir que o produto comprado é de qualidade. Como observar se o botijão está com o rótulo do fabricante, se o rótulo contém a data de envase, cuidados, e se o lacre de segurança está intacto. Verificar se o local onde os botijões estão armazenados cumpre com as normas de ventilação. E em casos de flagrantes de irregularidades, a população pode denunciar no 0800 970 0267 ou no 181. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Bragança, a previsão é de tempo nublado, com possibilidade de chuva tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima aos 29. Em Cometá, nordeste paraense, o sol deve aparecer entre nuvens durante o fim de semana. com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas podem variar entre 25 e 30 graus. Para a cidade de São Luís, capital do Maranhão, a previsão é de tempo fechado, com pancadas de chuva ao longo do sábado e do domingo. A temperatura mínima pode chegar aos 25 graus e a máxima aos 32. Um dos alimentos principais da mesa dos paraenses está com os preços nas alturas. O valor do litro do açaí registra alta pelo quinto mês consecutivo na região metropolitana de Belém. Segundo o Diese, desde novembro do ano passado, o valor do litro do açaí vem crescendo em pontos de vendas em Belém e na região metropolitana. Em janeiro deste ano, já estava custando R$ 17,78. E no mês passado, foi comercializado em média a R$ 18,17. O litro do açaí, do tipo médio, o mais consumido pela população, apresentou alta no mês passado, de 2,19%, em relação aos preços praticados no mês de janeiro deste ano. O levantamento mostra que o açaí está custando entre R$ 15 e R$ 18 nas feiras livres e entre R$ 17 e R$ 21 nos supermercados. A tendência é que a alta do preço vá até maio em todo o estado, em função principalmente do período de entre safra do produto. E agora nós vamos falar de educação superior. O processo seletivo do programa de pós-graduação em Ciências da Informação está com inscrições abertas até o dia 19 de abril. O curso é ofertado em nível de mestrado acadêmico. Carolina Guimarães tem mais informações. Para turmas de 2017, são ofertadas vagas para arquivistas, museólogos, biblioteconomistas e áreas afins, como comunicação, administração e tecnologia, por exemplo. O edital, com todas as informações, está disponível no endereço eletrônico do Instituto de Ciências Sociais, aplicadas da UFPA. O endereço está aí na sua tela e nele você pode conferir todas as informações necessárias. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens pelo nosso WhatsApp, o número 988023444. Você fala o seu nome e o seu bairro ou a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Bosque Rodrigues Alves comemora Dia Mundial da Água e da Floresta. Você acompanha as dicas na Agenda Cultural e Afonso Capello é o convidado do nosso bate-papo musical. E nós voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de uma audiência pública em Altamira. Comunidades do trecho de vazão reduzida da hidrelétrica de Belo Monte foram chamados para discutir sobre os impactos que vem sofrendo depois da construção de Belo Monte. A audiência pública foi convocada pelo Ministério Público Federal e reuniu mais de 300 pessoas em Altamira. A audiência foi em resposta a um requerimento em conjunto dos vereadores de Altamira. O pedido era para fazer esclarecimento sobre o projeto Volta Grande de Mineração Industrial de Ouro, considerado o primeiro empreendimento de mineração industrial no centro-oeste do Pará. Empresários, representantes de órgãos públicos e privados, membros de organizações não governamentais, sociedade civil além dos vereadores, marcaram presença na Câmara. O país, o Estado vivem numa crise e o município não é diferente, de desemprego. E que se a empresa possa prestigiar não só essas contratações locais e o comércio local. Mas sem dúvida nenhuma, ontem foi notícia, o Estado do Pará foi o único Estado da nação que teve números positivos, resultados positivos na questão da indústria. E a indústria que sobressaiu foi a indústria extrativista. Então, portanto, a gente quer desenvolvimento econômico, mas com responsabilidade social. A audiência começou com a apresentação do projeto. O assunto ficou por conta do gerente jurídico da empresa, Fábio Martinelli. Segundo ele, a Belo San tem 79 condicionantes com características socioambientais que devem ser cumpridas para a instalação do projeto. Hoje, a empresa está em fase de licença de instalação e o valor de investimento no projeto nesses 12 anos de operação vai girar em torno de R$ 1,223,847,940. A empresa estima que serão gerados 2.100 empregos na implantação do projeto com a prioridade para a mão de obra local. Sobre a localização do projeto, os representantes da Belo San explicaram que a área de abrangência das instalações da mineradora será em torno de 590 hectares. O layout do projeto contém duas cavas, duas pilhas de estéreo, duas lagos de contenção de água de chuva, uma barragem de rejeitos, além de alojamentos. A barragem de rejeitos terá 40 metros de altura e será construída em um vale natural. Já sobre o produto usado para extrair o ouro, o cianeto, ele será usado de acordo com a regulamentação. Depois das explicações sobre o projeto, quem estava acompanhando a audiência pôde tirar dúvidas. A mais citada foi quanto à mão de obra. Segundo a coordenadora do CINE, mais de 3 mil currículos já foram encaminhados para a empresa. Mas até agora não houve uma resposta. Já foram entregues mais de 3 mil currículos para a empresa que não foram aproveitados. A gente tem hoje, ainda tem aquela situação das pessoas que estão vinculando essa informação fora de Altamira, vindo gente em busca dessas vagas que não existem. A gente fala de 2.100 vagas no auge do projeto. A gente fala de 10% das vagas que vão ser colocadas, que são 50 e poucas vagas, 500 e poucas pessoas que vão ser utilizadas. Essas 50 e poucas vagas a gente não tem informação. Outro questionamento recorrente foi sobre os moradores do entorno do projeto. O coordenador do movimento dos atingidos por barragem questionou a forma como o remanejamento desses moradores está sendo feito. A proposta da Belo São para os moradores da região da Ressaca, da Volta Grande, não envolve nem reassentamento. O que a empresa quer oferecer para aquelas famílias é uma indenização baixa ou uma relocação para um lugar que já existe. Nós do MAB, nós pede que a empresa pelo menos dê um reassentamento, igual foi feito com a nossa energia. Mas, além disso, tem uma série de coisas que a gente não concorda, principalmente com a barra de rejeito. São 92 bilhões de metros cúbicos de rejeito, mais rejeito do que lá em Mariana, que foi solto no Rio Doce. Então, a nossa preocupação é com o ciclo hidrológico dessa região. Algumas outras dúvidas foram sanadas pelos funcionários da Belo São, mas, como os questionamentos eram muitos, outra audiência deve ser marcada nos próximos meses. Nós repetiremos uma audiência desta daqui a 90 dias, para se saber, para a empresa trazer para cá respostas em relação aos diversos questionamentos de várias naturezas, a questão de indenização de terra, indenização de moradores que lá residem, questão da saúde, da segurança pública. Enfim, que eles possam trazer respostas mais concretas, mais objetivas. E é esse o nosso papel. O Dia Mundial da Floresta é comemorado no dia 21 de março, e no dia 22 se celebra o Dia da Água. Datas que contam com uma programação especial aqui em Belém. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Diante do Dia da Floresta e do Dia da Água, o Bosque Rodrigues Alves está com uma programação toda especial para a família. E aqui ao meu lado está a Marla Frazão, ela que é pedagoga, faz parte dessa programação. Marla, por que essa programação foi feita? Para mostrar para as pessoas essa importância de manter, de garantir, de preservar o meio ambiente, garantindo qualidade de vida para todos nós. E a gente observa a participação das crianças em peso, né? Por que é importante começar desde o início essa educação? As crianças são os nossos multiplicadores. Então a gente procura trabalhar com elas. Inclusive a gente observa que na escola isso tem sido feito, porque elas já chegam com essa preocupação de jogar lixo na lixeira, guardar o papelzinho do bombom no bolso, economizar água, ter cuidado com a água. Então isso a gente observa que elas já trazem até essa responsabilidade. E a programação segue, começou no dia 21, mas segue neste sábado e neste domingo. E o público de casa pode ainda dar tempo de conferir, ainda dá tempo de participar. Dá sim. A gente pensou dentro de toda a programação, com trilhas, oficinas com materiais reutilizáveis, com parceiros com contação de história e parceiros da UFRA, a gente também se preocupou, se preocupa muito e procura trabalhar com a comunidade numa campanha de sensibilização de cuidado com o bosque. Bosque Rodrigues Alves, cuidar para preservar. E isso foi uma campanha que a gente também realizou, aqui no entorno do bosque. E ainda temos sábado e domingo com atividades ainda para que as pessoas possam vir, para curtir e aproveitar esse momento aqui no bosque. Muito bem. Além de aproveitar uma paisagem maravilhosa, é importante também fazer aí essa atividade, ter a sua consciência, lembrando que a programação começa às 8h30 da manhã. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Belém recebe pela primeira vez o evento itinerante Road Sec, que traz diversão e conhecimentos aos apaixonados por tecnologias. Participantes terão acesso a uma programação de oficinas, palestras e poderão até pilotar drones. Além da programação, o evento ainda vai reunir uma série de empresários na área da tecnologia à procura de novos talentos. e de acordo com a organização, a expectativa do evento é reunir cerca de 350 participantes entre hackers, estudantes, profissionais e empresas de segurança da informação nesta primeira edição aqui na capital paraense. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. Hoje o Trio Manari vai apresentar um show especial. O grupo possui em seu repertório influências de sonoridades negras, indígenas e do universo do caboclo marajuara. Neste show, a banda vai mostrar a pluralidade amazônica ao lado de alguns convidados especiais. Até o dia 29, o Cine Libro Luchardo exibe o filme Jonas e o Circo Sem Lona, que narra a vida do pequeno Jonas, que coordena um circo improvisado. A história conta a transição da adolescência e as dificuldades da vida adulta. As apresentações são às 16 horas. E para encerrar o fim de semana, no domingo a Orquestra Jovem Vale Música vai realizar um concerto especial, com regência do maestro Miguel Campos Neto. A apresentação se inicia às 18 horas e a entrada é gratuita. E o Centro Cultural Sesc Boulevard promove neste domingo a oficina de dança Carimbó Infantil e suas práticas espetaculares com o professor Kleber Sardin. As inscrições são gratuitas. Os detalhes, quem tem é Mária Leal. Marcos, a oficina é destinada para crianças de 8 a 12 anos e tem o objetivo de ajudar essas crianças a desenvolverem suas habilidades motoras, a expressão corporal e também a conhecerem mais sobre o folclore paraense. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira, dia 24, no prédio do Centro Cultural Sesc Boulevard, que fica no bairro da Campina. A oficina será no domingo, dia 26, pela manhã. Maira Leal, para o Nazaré Notícias. E o nosso convidado do bate-papo musical de hoje é uma das vozes revelações de Belém, o cantor Afonso Capello. O jovem artista traz os detalhes do seu próximo show, que será no Teatro Gasômetro. Quem conversa com ele é Maira Leal. Marcos, no próximo dia 30, agora de março, o Afonso Capello vai fazer um show especial lá no Teatro Gasômetro, né? E já está nos preparativos para esse show. Afonso, obrigada por conversar com nós. Foi um prazer te receber no nosso bate-papo musical. Conta pra gente, como é que vai ser esse show no dia 30? Com muita emoção, né? Isso eu posso confirmar. Assim, eu sempre gostei desse lado de transcender o que eu canto, né? Não reter aquilo ali somente no palco, mas fazer com quem está no palco possa viver o que eu estou sentindo ali, né? Possa imaginar e sentir realmente a letra da música, sentir o que está acontecendo ali, né? E tu tocas muitas músicas românticas, um pouco de soul, de blues, tudo isso tu vais levar para o palco também? Qual é o teu repertório do dia 30? Assim, porque eu posso te adiantar agora aqui, que são músicas que são quase hinos, né? Então, tipo, marcaram várias gerações. Então, tanto quem é da minha geração conhece, quanto quem é de outra geração, tipo, a geração do meu pai conhece, gosta da música e canta, entendeu? Então, são músicas que, tipo, é meio que tiro certo. São músicas que agradam a todo mundo, porque quando eu pensei em fazer esse show, eu falei, poxa, agora o que eu vou fazer? O meu público, ele é muito grande e as idades são muito diferentes. Tem senhoras de 60 anos que vêm falar comigo, como tem criancinhas. Então, eu tive que fazer um repertório que, lógico, tivesse o Afonso Capelo ali, tivesse a minha identidade, mas que, ao mesmo tempo, tivesse... que fosse quem é tanto de uma idade quanto de outra, se identificasse, né? Se eu soubesse quem seria a última vez Eu teria te abraçado um pouco mais Se eu soubesse que você ia mudar Eu te surpreenderia E hoje tu estás dispondo muito da tua personalidade, das tuas músicas, nas tuas redes sociais, né? Mas quem quer conhecer mais sobre o Afonso? Já tem algum álbum sendo planejado? Tem, tem sim. Tem, inclusive, esse álbum. Ele levou três anos pra ser feito, né? Porque, quando eu parei pra compor ele, eu pensei assim, eu não quero só parar pra compor Ele levou a compor. Não. Eu falei assim, eu quero viver aquilo e aí eu vou compor. E, assim, já tem alguma previsão pra esse lançamento? Olha, eu acho que, mais ou menos até final do ano, ele já está disponível aí. Eu não quero te ver Eu nem quero ouvir demais Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer A que tu cantaste pra gente agora há pouco Me conta um pouco da história dela. A Se Eu Soubesse, né? A primeira música que eu toquei Ela é uma das músicas que mais me marca, assim Porque Era quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, assim E foi quando meu avô, ele adquiriu câncer, né? E eu não poderia entrar no hospital Porque eu era menor de idade E, assim, toda a minha família foi E acompanhou o processo E eu não podia, né? Só que a última vez que eu vi ele Quando ele ficou internado Eu sabia que eu não ia mais ver ele Entendeu? Por mais que eu tivesse aquela esperança Não, meu avô vai voltar Mas quando ele foi internado Eu falei, não vou mais ver meu avô Entendeu? Então, a letra dessa música é inspirada nisso Se eu soubesse que teria sido a última vez Eu teria abraçado ele um pouco mais, né? E a última frase que eu digo na música É um sorriso como tchau Porque a gente não sabia que seria despedida Mas ele saiu sorrindo, né? Então, essa música me marcou muito E se eu soubesse que seria a última vez Eu teria te abraçado um pouco mais E segurado na tua mão com mais amor E olhado no teu olho muito mais E a participação no reality No reality de música que tu participaste Que a gente ajudou a ter essa projeção O que ela trouxe de mudança pra ti? Assim, principalmente a visibilidade, né? Que é... Como eu tô te falando Eu... Depois que eu conheci a música Eu comecei a tocar por aqui e tudo mais Mas tem aquele fato de você estar inserido no circuito ali, né? Então, isso me inseriu no circuito Hoje, por exemplo, eu tô... Graças a Deus, tô tocando com uma galera muito profissional Assim, os melhores de Belém Então, o show dia 30 Só vai ter, assim, os músicos que eu sempre quis tocar, entendeu? Vai estar o Rodrigo Camarão Primo, Capela Michel Vai estar o Thiago Albuquerque Assim, são músicos sensacionais Que eu sempre quis tocar E, assim, pra mim É... Fiquei pensando Pô, será que eu vou tocar com esses caras um dia, entendeu? E hoje estão tocando, né? Nesse show E, tipo, pra mim é muito, assim, uma realização, sabe? E quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho Essas parcerias bonitas que tu estás desenvolvendo Estabelecendo no show do dia 30 Os ingressos já estão disponíveis? Os ingressos estão disponíveis Já estão acabando os ingressos Graças a Deus E se você quiser correr ainda dá tempo Você pode comprar online Lá na minha fanpage está o link pra você comprar online Você pode comprar também No shopping No parque shopping Na loja Solediatto E no Pate Belém na Solediatto também E no boulevard na E-Show Tá certo Então corre, gente Pra não perder esse show Que eu tenho certeza que vai ser incrível Obrigada, Apontos, por conversar com a gente Foi um prazer, viu? E o bate-papo musical fica por aqui O Nazaré Notícias também Até a próxima segunda-feira Obrigada, Apontos